Olá pessoal, se você não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e esse é o meu canal do YouTube. Esse aqui é mais um vídeo tutorial para o pessoal que está trabalhando aí com a página lucrativa. Um amigo me perguntou agora, Fátima, como é que eu faço para ver se eu já efetuei uma venda? Primeiro, você vai receber um aviso do PagSeguro que alguém efetuou um pagamento, mas ainda não é comprovante de que o pagamento foi liberado, vai vir só um aviso. E também a página lucrativa vai mandar um avisinho para você. Mas como que você vai fazer para olhar lá na página? Você vai entrar na sua página lucrativa e vai lá, olha lá. Só um segundinho, mudou bastante coisa aqui na página lucrativa. Só um segundo, fale conosco não. Ferramentas administrativas. Depoimentos, não. É aqui, meus indicados. Aqui vai ser todo mundo que adquiriu a página lucrativa através de você. Quer dizer, ela efetuou o pagamento, aqui já vai aparecer. Então, daí você vai entrar lá na página e já vai mandar o link, o link para aquela pessoa. Aqui você também, olha, você tem todo um histórico de visita. Você quer saber se você, por exemplo, você falou para aquela pessoa e quer saber se ela foi lá na sua página, se ela entrou. Aqui você tem o histórico, como que as pessoas estão entrando, quando elas estão entrando, tá? Com, na sua página. E você tem aqui, ele captura o e-mail para você, e-mail de visitantes. Então, vamos supor, você viu a pessoa lá, ela efetuou sua compra, você vem aqui, você vai saber o nome de quem é que entrou, e vai mandar o e-mail para ela com o link também, olha. Mas aqui, históricos, histórico de visitas eu já mostrei para vocês, né? O histórico, não, não é isso que eu queria mostrar. E-mails capturados, né? Olha aqui, via WhatsApp da pessoa, você tem tudo aqui, inclusive, se você quiser mandar o link, mandar o link para a pessoa entrar na página lucrativa, aquela que comprou através do WhatsApp, pode porque você tem o número do telefone dela aqui, tá bom? Essa foi a minha dica de hoje, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, para de prestar atenção aí em crise e vamos lutar pelo nosso sucesso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.